De uma forma geral, as escolas estão começando a ser pressionadas pelos pais para educarem as crianças como elas devem ensinar, quem educa é a família, né? Quer dizer, quem tem que ensinar a tirar a fralda, quem tem que ensinar a amamentar e depois passar para o leite no copo, não deixar uma madeira até 3, 4 anos de idade com todas as consequências defastas, quem tem que ensinar boas maneiras, quem tem que ensinar a mesa, usar talheres, se comportar, ter afeto, falar com as famílias é a família, não é a escola. As famílias não podem delegar essas coisas para a escola. A escola tem que alfabetizar, tem que socializar, tem que mostrar as relações com outras crianças, com outros adultos, mas o pai e a mãe tem que educar, tem que saber por limite. Em outro livro meu, Cuidado da Fete e Limites, eu falo isso. Quer dizer, na verdade, as crianças terceirizadas e entre aspas abandonadas são crianças sem limites, porque as pessoas chegam em casa e não querem nem brigar com o filho. Ah, eu já fico falando, não, deixa ele fazer, por favor, ele vai gritar, não me, não, não, não fala nada. E aí tem famílias que me ligam, ah, eu não vou dizer para ele que não pode, porque aí ele chora, eu não tenho paciência, né.